Olá, alunos do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Como foram de férias? Deu para descansar bastante, não deu? Agora, vamos retomar com força total os nossos exercícios? Vamos lá? Para a nossa aula de hoje, vocês foram alguns exercícios que estão lá no plural. Façam com bastante atenção, ok? Foram preparados com bastante carinho para vocês. Aí, a partir de amanhã, nós vamos corrigir as atividades e reiniciaremos todas as nossas aulas, certo? Até lá, então!